Abre as duas massas com o meu rolinho, suco do tomate, você vai tomar, 5 gramas de queijo, coloca meu lombinho, você não tem querer, agora bota minha calabresa, aí desce, catepirin, que vocês ama mais que o Neymar, mais um pouquinho de queijo, agora fecha o calzone, fecha sua borda, minha borda tá bem fechada, ranada, você conhece o aplicativo Xoxiu? Primeiro você abre o Google Play, o Efe Store, pesquisa o aplicativo Xoxiu e baixar. O mais legal do Xoxiu é que ele tem uma função chamada match de alma, com match de alma fica mais fácil de você encontrar uma pessoa com os mesmos gostos que você e até mesmo aquela morena, tá ligado né? Olha a faca, agora fura o calzone, agora joga parmesão, só jogar no forno e deixar o pau torar, e aí galera, gostaram do nosso calzone? Fala aí!